Eu quero que o Bolsonaro atende com o tempo para o desenvolvimento no último dia aqui que está preocupante. A minha única coisa que eu quero dizer aqui é que eu não quero tirar salos de uma ferida, de uma coisa que está passando na refineria para sobrar no momento aqui que nós estamos a realizar. Faltando sete semanas e um dia para a eleição, não tem muito com nós como no momento aqui para a direita e assunto da refineria, mas sim, publicamente, para a minha empresa, publicamente notificando a PDVSA, publicamente notificando a SIDGO, publicamente notificando o consorcio para não saber se não está registrando e tomando notas de todos os reclamamentos com os nossos contratistas locales. e a minha empresa e a minha empresa não está contratando um local legítimo, um trabalhador local que está qualificado para trabalhar na refineria. que também, apesar de que nós não atorçamos o tema e hope da campanha aqui para nos enfocar, nos realizar, a única maneira que nós vamos colocar PDVSA, SIDGO e consorcio no lugar correto para não servir o interesse dos nossos povos também, agora, para executar o projeto de refineria de sua modalidade, para não aumentar o governo, para imponer reglamento de reglamento de PDVSA, SIDGO e consorcio para não compreender o momento que o governo diz, mas, bing, contratista no local, me está de preferência, tradu no local, me está de preferência. esse é esse ponto. E nós, PSEIM nos está campanhando duro para o 22 de setembro, nós há solução para o tema de PDVSA, SIDGO e consorcio também. por que, o que sim, me quero urgir, e faço referência do tempo. Diego Valero, recentemente, tomou a obra de refineria de Aruba, mais coisas como isso acontece. Valero também começou a tomar a criar, que era descalificar, desacreditar contratistas locais. Descalificaram, claro, no momento como descalificar, desacreditar contratistas locais, e, segundo o direito, para ter esse contratista que já foi atrasada na Aruba. E isso não nos permite passar. Mas o tempo com Valero também vira malgrado. O que é contratista local? O que é tradu no local? É unir. Nós formamos um bloco, e nós estamos com o ministro Magda Mestre, e o tempo é empresário. Com a natureza contratista, o contratista local forma um bloco, mas vai para duro contra Valero. Exigindo o direito para o contratista local, guarda, debidamente tomando conta. O que nós sentimos, no momento aqui, que o contratista local quer ser a cabeça. Porque um contratista local, que está ligado com a AFP, que está tomando parte, com a influência do governo, que está tomando parte do PDVS, assim, não está minando, não está perjudicando a posição de força do contratista local. Pensei mesmo, então, eu quero fazer uma chamada, mandando uma chamada, fazer uma chamada, na natureza contratista local, para você unir, para sobrar sete semanas, e um dia mais, e tortura aqui, do governo da AFP também dura. e um dia mais, só, o PDVS, o consorcio, o por, o que é isso? Assim, assim, um governo, que está tomando parte, para não, em vez de tomar parte, do povo trabalhador, e o povo contratista local. Que, men, unir, começar, alzar o seu voto de protesta, trabalhador local, contratista local, mas, na realidade, a solução, nós trabalhamos ali, 22 de setembro, e nós quer, como MEP, para o PDVS, assim, do consorcio, apesar do momento, que nós não temos autoridade, para, imponer, o benefício do nosso povo, não está registrado assim, e reclamam, ou não está achando, riba não.